O Manipulador de Paixões Este sábado, depois de a indomada em Supercine. Quem tem Globo, tem tudo. Está todo mundo participando da promoção Dupla da Sorte. Tem pedigree para nós. Ou iscas para nós. E carros para vocês. Encontre os vale-brindes debaixo das tampas. Para ganhar 48 latas de pedigree. Ou iscas. E para concorrer a 15 automóveis caros. É só enviar dois rótulos de pedigree ou iscas respondendo a pergunta do regulamento. Que delícia de promoção. Participe! Promoção Dupla da Sorte. Pedigree ou iscas. A sua chance de ganhar em dobro. Petrobras traz para você histórias de brasileiros de energia e vida. Brasil Real. Neste sábado, antes do Jornal Nacional. Adivinha de quem são esses olhos? Esses olhos marotos. Essa pele linda e perfeita. Agora adivinha o que eu faço para manter minha pele assim? Eu uso hidratante Monange. O sol, o vento, o frio ressecam a pele. E é o hidratante Monange que deixa minha pele assim. Macia, suave, gostosa. Use hidratante Monange. Você também vai sentir a pele dessa emoção. Todo molhinho pede um tomatinho. Todo tomate pede uma carminha. Toda carminha quer ser moidinha. Carne moída pede parmesão. Queijo ralado pede uma salsinha. Toda salsinha pede um alhozinho. Todo alhozinho pede pimentinha. Toda pimenta pede um tolcinho. Todo tolcinho pede um manjericão. Todo manjericão pede um salzinho. Todo salzinho pede um macarrão. Toda massa pede um grande óleo. Soia. Você deve estar pensando, a Carolina é assim tão magrinha. Como é que ela come isso tudo? Tomando zero cal. Com zero cal eu corto as calorias do meu suco, do meu cafezinho, da minha sobremesa. Não é bom poder cortar calorias com coisas gostosas. Você quer uma dica? Zero cal tem quase zero calorias. Ninguém precisa cortar o sabor para cortar calorias. E tem outra coisa. Com zero cal, o cafezinho fica muito mais gostoso. Experimente zero cal. Você nunca mais vai querer saber de outro adoçante. Tudo fica mais gostoso com zero cal. Domingo no Fantástico. Ele tem 32 anos, olhos azuis, corpo de atleta. E foi eleito o Ricardão do Século. Você vai conhecer o homem que diz ter levado para a cama 3 mil mulheres. Ele revela que já transou com esposas de astros de Hollywood e conta seus truques para conquistar uma gata. E em A Vida ao Vivo, Luiz Fernando Guimarães e Pedro Cardoso fazendo de tudo para conquistar a atenção do público. Participação de Malu Mader. Domingo no Fantástico. Quem tem globo tem tudo.